A Associação Comercial e Empresarial de Guaratingueta promove o Liquida Guará. De 5 a 10 de março, as lojas do centro estarão identificadas com a marca do evento, com descontos arrasadores. Será uma grande queima de estoque. São vários produtos de diversos segmentos. O Liquida Guará também conta com praça de alimentação, parque de diversões, atrações musicais. Tudo isso e muito mais na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Liquida Guará. Liquida Guará.